Doença periodontal muito inicial, muito leve, você pode colocar como tratamento uma sessão e depois inserir as sessões de manutenção. Doença periodontal moderada, onde ele tem uma média quantidade de bolsas e uma doença periodontal severa, seriam, assim, muitos sítios com bolsas periodontais muito mais profundas do que 5 ou 8 milímetros. Alguns pacientes diabéticos eu coloco, enquanto não estão compensados, coloco retornos mensais, vendo que a cada retorno o seu paciente tem que estar melhor. A profundidade de sondagem tem que estar melhor. E a partir da segunda sessão, todos os lugares que tiverem bolsas profundas, elas vão precisar da sua sondagem para você ver se existe alguma aspereza e pode remover com outra som. É porque você está deixando o cálculo residual. A sua própria sondagem vai dizer onde continuou a bolsa residual é onde você precisa limpar melhor, remover o cálculo. Legenda Adriana Zanotto